Meu nome é Fernando Leal e seja bem-vindo ao meu canal. Infelizmente, chegou a hora de partir. Produção, você tá triste? Não, eu tô triste não. Tá triste não? Não, pera, eu tô triste sim. Como assim? Você tá triste ou você não tá triste? Eu tô triste. Gente, é o seguinte, chegou o grande momento da gente ir embora do Alasca. E teve muita coisa que aconteceu durante esses últimos dias, mas a gente teve um grande problema, produção. Você teve um grande problema. A gente, graças a você, graças a você a gente teve um grande problema. Olha, vocês vão entender agora por quê. Antes da gente vir pro aeroporto, a gente ia pra uma cidade chamada Wither. E essa cidade chamada Wither é onde todo mundo mora dentro de um condomínio. Todo mundo mora dentro de um prédio na cidade inteira. E a gente queria lá conhecer e gravar pra vocês. E no caminho dessa cidade, a gente resolveu parar na maior cascata de chocolate do mundo que ficava no Alasca, né, produção? Que fica no Alasca. Que fica, né, não ficava não, fica no Alasca. E aí, o que a gente resolveu fazer? Parar lá pra comer um chocolate diferente. Tinha muita coisa diferente lá e lá. Lá não se preocupa que vocês vão ver como é que é lá agora. Mas chegando lá, eu comi e aí eu passei mal e aí eu vomitei. Enfim, vocês vão entender agora quando a gente voltar a esse passado não tão legal do meu estômago. Aparei aqui num lugar muito conhecido aqui de Ancord, que tem a maior montanha. Montanha não, é cachoeira. Cachoeira de chocolate do mundo. Olha só, que maluco. E aqui também tem o que seria um urso real, um urso polar real. Então vocês que acham urso polar fofinho, olha o tamanho dele. Ele, eu acho, tem 4 metros de altura, um negócio desse, mais que 4 metros de altura, eu acho. Esse bicho caça humanos ativamente, então se ele encontrar você, ele vai querer te comer real. Ele vai querer te comer porque você vai fazer parte do papazinho dele, miami, miami dele. E aí, ele vai comer você, né? Então, Coca-Cola, fica aí mostrando que o ursinho é bonitinho, mas ele come você. Mas olha só isso aqui, gente. Isso aqui eu achei fantástico. É a maior do mundo. Dá vontade de pular aí dentro, né? Olha. Será que eu posso pôr só o dedinho aqui? Será que é mancada? Se eu não tivesse uma placa falando que não podes nadar e dentro ir. Mas eu falo que não pode nadar, não tá falando que você não pode e pega um pouquinho. Será que alguém vê? Você teria coragem de enfiar o dedo aqui? Eu tenho coragem de enfiar a cara aqui dentro, gente. Se o cara enfiar o dedo, eu tenho coragem de enfiar a cara, né? Mano, o que é isso? Você acha que você vai passar o dedinho aqui? Rapidão, produção? Dedinho aqui, só o dedinho. Eu acho que tem essas pedras aqui justamente pra você enfiar o dedo, né? Você acha que eu posso enfiar o dedo aqui rapidão? Ninguém vai ver. Acho que não, né? A mãe até ali, ó. Será que ela vai ver o feno dele? Eita, então eu deixei pra lá. Deixa pra lá, mas eu queria. Produção, olha, tem tanto chocolate aqui que tem um bacon com chocolate. Olha isso. É bacon com chocolate aí, me deu pra me experimentar, mano. Eu amo bacon, amo chocolate, mas eu acho que essa combinação não vai dar muito certo, não. Mano, que bagulho estranho, velho. Pelo amor de Deus. Meu Deus, que estranho. Estranho bom, estranho ruim. Mano. Muito gosto de bacon e chocolate. Mistura na sua boca. Fala o gosto mais estranho que eu já vi na minha vida. Mano, essa combinação não foi bem. Mano, que estranho, velho. Nossa, muito estranho. Hum, nota dois. Muito estranho. É um bacon, amo chocolate, mas... De um todo mundo não, certo, não. Mano, agora ele deu pra me experimentar aí. Um negócio muito louco. Isso aqui chama berry de salmão. Salmão? Salmão é berry. Não, no Brasil não tem, né? A gente não chama isso. Como é que a gente chama isso no Brasil? Seu berry é morango. Blueberry é mirtilho. Então aqui é tudo berry. Esse negocinho assim é berry. Ele me deu uma berry de salmão, que eu não sei o que que é. Mas ele tá assim porque é salmão berry. É uma geleca dentro. É boa? Não tem gosto de salmão, não. Não? Ah, que bom. É uma geleca. Gostoso? Sem gosto definido. Experimentar. Não tem nenhum gosto definido nisso. Hum, parece uma gelatina. É, mas do gosto de quê? Do gosto de quê? Não sei. Dá pra sentir mais gosto do chocolate. Não. Não sei que era salmão mesmo. Não, não é. Mas é interessante. Eu perguntei pra mulher se eu podia enfiar o dedo aqui no negócio aqui na montanha de chocolate. Não é montanha não, menino. É como é que é? É tipo uma cascada, né? Cachoeira. Cachoeira. Cachoeira de chocolate. Eles chamam de waterfall. Ela deixou. Eu não sei, a outra mulher tá vendo um café, mas ela deixou. E a gente comprou um chocolate hoje. Eu vou mostrar pra vocês também. E a gente já vai comendo no caminho já, né? Mas a mulher tá do meu lado, eu tô com vergonha. Mas a outra falou que podia. Tá, mas então... Eita, é quente? É quente? Eita, tá pingando. E aí? Duas exageradas. Duas exageradas. Por dentro de você, cara. Eu não quero não, obrigada. Chegou de fé. A mulher falou que esse negócio, esse chocolate tá aqui desde quando foi construído. É, deixa eu falar pra vocês, deixa eu descrever o gosto. O baga é feito de ferro, tem um super gosto de ferro. Mano, vem a máscara. Eu tô tentando respirar. Oxi, mano, tem um gosto de ferro. Mano, sempre. É hoje que vocês vão ver o Fernando vomitando nesse canal. Eu falei... Mentira! Eu tô zoando não, velho. Meu Deus! É tóxico essa ponte? É de chocolate? Não façam isso, gente. Não façam isso. Não seja uma criança. Não seja essa criança retardada. Eu tô pensando... Que eu não empiguei meu dedo no ar. Mano, é um monte de ferro. Mano. Meu Deus do céu, deixa eu ver se gostou da minha boca. Mano, que bagulho horrível, velho. Tem água no carro, quer que eu pegue? Quero. Mano. Vocês estavam achando que era zoeiro, né? Eu vou ter a intoxicação alimentar. De um pouquinho que eu pus no meu dedo. Vou morrer, produção. Eu vou morrer. O chocolate tá lá desde 1994. Imagina o dedo de... Quantas pessoas não passaram por ali? Imagina o tanto de coisa que não deve ter ali. Poeira, vírus, germes. Instantaneamente. Um segundo depois. Não. Mano. E eu achei que era charme. Charme no seu rabo. Tá voltando, é melhor eu. Eu acho que era exagero, gente. Tadinho. E é isso, gente. Essas são as coisas que a gente faz pra vocês. Se eu desaparecer depois desse vídeo, eu morri, gente. Eu morri de chocolate de que sei se é. Intoxicação por chocolate. Antigos. Meu Deus. Que bicho maravilhoso. O que eu fiz na minha vida? Onde que eu vou parar? Crianças. Mano, tá voltando de novo. Gente, eu não sei. Se eu morrer e não aparecer mais, é porque acabou o sinal da internet. Nunca mais recuperou. E minha vida foi pro saco graças a um pedacinho... Tá voltando de novo. Deu um pouco do pedacinho do dedo que eu coloquei. E me deu uma intoxicação um minuto depois. Vocês viram que eu não tô enfiando dentro da garganta. Nada disso. Ah, produção, eu acho que eu vou morrer hoje. Não, meu amor. Tá melhor já, né? Não, não tô não. Bebe água tudinho. Não, não tô bebendo não. Porque aí se for vomitar, já limpa tudo. E se voltar, tudo bem. Mano, que gosto horrível. É ferro puro com gordura. Não tem nenhum gosto de chocolate. É marketing. Eu acreditei no marketing. Mas ó, a mulher falou que podia, mas ela também falou que ela não faria. Eu vou processar essa loja. Eu vou processar essa loja. Eles deixam a gente enfiar o dedo em toxinos, enfiar na boca. Imagina quantos crianças devem ter morrido depois de comer chocolate. Eu tô morrendo, tô cheio de meu copo se decompondo. Meu cérebro está sumindo, eu acho. Tá frio, né? Ah, você tá achando que eu tô no Havaí ainda. Mano, na moral, nunca mais. Isso aqui é o que a Nua comprou. Meu Deus, eu não aguento mais ver chocolate. Porque eu imagine que tudo veio daquela fonte agora. Aquela montanha. Não é montanha? Não, eu tô... Como é que é o nome daquilo? Você me ajuda. Cachoeira. Cachoeira. Isso aqui, gente. Eu esqueci que nós iam mostrar pra vocês. Eu já mordi aqui, ó. Posiçãozinha, come tudo. Depois ela fala que não come tudo, né? Tá a prova. Ela se entregou, gente. Ela acabou de se entregar. Eu queria experimentar. Acabou de se entregar. Eu quero processar agora. Mostra a nota, tia. Quanto não é pagou isso aqui pra ter intoxicação nessa loja? A gente pagou... 11,35. 11,53. Ô, doidinha. Onde você viu 35? Você viu o contrário? É, eu vi o contrário. Ai, gente. Nesse negocinho aqui só. Nossa, cara, né? Isso aqui é uma trufa de morango. Essa é de key lime pie, que é uma torta de limão. E isso daqui é de... Coco. Coco e chocolate branco. Coco e chocolate branco, exato. E essa aqui é de... Mooseberry. É como se fosse... Uma berry daqui. Uma berry daqui, ó. Berry, eu já expliquei pra vocês. Seriam todos esses, tipo, morango, blueberry. Essas coisas são berries. É mousse e não, é goose. Gooseberry. Moose é o animal. O goose é o pássaro. E aí, isso aqui, eu esqueci. Você quer, mas é bom. Eu comi um pedacinho, experimentei, é bem bom. Ai, gente. Tô passando um caminhão. Olha, um negócio que vende a salsicha de reindeer lá, ó. Que não é como eu. Se você na chuva, você pode assistir. Bom, depois dessa grande vergonha que a gente passou... A gente não, né, produção? Corrigindo. Depois dessa grande vergonha que eu passei, porque a produção me incentivou a comer os chocolates nos bastidores, eu enfiei o dedo. O chocolate tava quente. E, mano, foi a pior sensação da minha vida. Você não incentivou e ia fazer algo que você não viu. Não, você incentivou coisa errada. O negócio tava lá há 26 anos, produção. 26 anos o chocolate. Nem o uísque fica 26 anos e fica bom, eu acho. A gente tem histórias pra contar. Bom, eu fui... Eu não vou falar o que aconteceu depois, que é muito vergonhoso, mas eu passei muito mal. Eu tive diarreia, não vou contar nada. Tive diarreia, vomitei. Vomitei na frente da loja. Depois eu passei uma vergonha maior ainda. Se um dia eu conto pra vocês, eu vou contar isso pra vocês. E agora, depois disso tudo, você já percebeu que a gente tá no aeroporto, né? Então, já é o nosso momento de ir embora. A gente vai aterrissar em Filadélfia, vai resolver algumas coisas com os nossos familiares rapidão. Mas depois a gente vai pra Orlando. E em Orlando, o que vai acontecer, produção? A gente vai gravar muito vídeo top. Eu vou gravar vídeo de roupa, porque, mano, eu percebi uma coisa em todos os lugares que a gente já viajou, né, produção? Orlando é um dos melhores lugares pra comprar roupa, né? Sim. Um dos melhores lugares. E aí eu vou mostrar pra vocês coisas, umas roupas baratas lá pra comprar. Vídeo de carro, mano. Porra, vídeo de carro. Tô com saudade de gravar uns vídeos de carro. E lá tem uns vídeos de carro que dá pra todo brasileiro poder comprar. Então, eu vou mostrar pra vocês os preços lá também. Enfim, eu vou tentar gravar muito vídeo em Orlando pra vocês. Então, deixa nos comentários a sugestão do que você quer ver. E se você quer saber essa história, depois, contadas com mais detalhes do que aconteceu pós. Eu passo mal, velho. Nossa, isso foi muito vergonhoso. Porque eu passo mal pra gravar pra vocês. Às vezes eu tenho uma mentalidade de 10 anos de idade, velho. E aí ele pega e me culpa, porque ele é uma criança de 20 anos. Porque você tem 8. Eu esqueci de culpa, porque você incentiva. De qualquer forma, eu sou mais responsável, viu, gente? Super responsável, viu? Muito obrigado. Vocês já percebam que nós somos um casal mais idiota que existe no mundo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final dos Debs e o Lloyds. Mas eu sou mais Debs e Lloyd sozinho do que com outra coisa. Um beijo até o próximo vídeo. É isso, gente. Nosso avião tá saindo. Vambora. Só que nós já quase saímos, é sério. Vambora. Eu não tô brincando. Vamos. Você vai pular a janela? Não, vamos. Nós não tá aqui. Só veio pra cá porque não tinha ninguém. Aí eu gravei porque eu queria ficar longe do Corona. É isso, tchau.